A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 57 a 66 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe porém disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Que beleza, uma vida que vem como promessa de Deus e que se realiza dentro deste plano de Deus. O nome foi escolhido pelo próprio Deus. Isabel e Zacarias insistem que este devia ser o nome. E João vem a ser aquele que depois preparará o nascimento do Salvador do mundo. João é o seu nome. O que aprendemos e o que podemos viver da palavra de Deus no dia de hoje? Ele tem um plano em nossa vida. É bom identificar e descobrir os sinais de Deus. Zacarias no primeiro momento, sabemos pelo Evangelho, teve momentos de dúvida, pediu provas. A Deus não precisamos pedir provas, porque Ele as concede gratuitamente a cada momento em nossa vida. Ele sempre vem ao nosso encontro oferecendo-nos a garantia do seu amor e da sua presença que nos salva. Buscar efetivamente essa sintonia com o plano de Deus em nossa vida. Orientar as nossas decisões, segundo a palavra do Senhor. Não pensar simplesmente no proveito pessoal, no lucro, não sei quantas outras coisas que possam acontecer. Zacarias e Isabel certamente eram um casal muito piedoso. Zacarias servia no templo como sacerdote, tinha o seu turno de serviço, segundo a legislação judaica. E este homem descobriu que não bastava o seu serviço religioso, mas precisava estar aberto àquele algo mais que Deus realizaria e efetivamente realiza também em nossa vida. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto